Música Uma caminhonete capotou após se envolver em um acidente com uma carreta. A batida aconteceu no final da manhã desta terça-feira na saída para São Paulo na BR-163. Na caminhonete estavam quatro pessoas, sendo motorista e mais três mulheres, que precisaram de atendimento e foram socorridas com ferimentos leves. No caminhão estava o motorista e um homem, que não tiveram nenhum ferimento. O motorista do caminhão contou que estava seguindo pela BR-262. Quando foi fazer o contorno na rotatória para ir para a Cidrolândia, a caminhonete tentou passar na frente e acabou batendo. Eu vim aqui na BR da frente aqui, na faixa da direita, e essa caminhonete veio sentido outra BR na rotatória junto comigo. Só que ela veio atrás de mim e tentou entrar na minha frente para ir para outra BR. Foi onde ela bateu na lateral do caminhão na frente aqui e capotou. Música Música